Na presença de Deus, podemos estar, experimentar, sua glória e poder. Na presença de Deus, podemos estar, experimentar, sua glória e poder. Nada pode nos separar, foi o véu rasgado, foi Jesus lá na cruz, deu-nos livre acesso ao Pai. Nós somos um, unidos no louvor, nós somos um, em adoração. Nós somos um, unidos no louvor, nós somos um, em adoração. Na unidade, em Deus, em um só corpo, um só Espírito. Nós somos um, unidos no louvor, nós somos um, em adoração. Nós somos um, unidos no louvor, nós somos um, em adoração. Na unidade, em Deus, um só batismo, em uma só fé. Na presença de Deus, podemos estar, experimentar, sua glória e poder. Na presença de Deus, podemos estar, experimentar, sua glória e poder. Na presença de Deus, podemos estar, experimentar, sua glória e poder. Nada pode nos separar, foi o véu rasgado, foi Jesus lá na cruz, deu-nos livre acesso ao Pai. Nós somos um, unidos no louvor, nós somos um, em adoração. Nós somos um, unidos no louvor, nós somos um, em adoração. Nós somos um, unidos no louvor, nós somos um, em adoração. Nós somos um, unidos no louvor, nós somos um, em adoração. Nós somos um, unidos no louvor, nós somos um, em adoração. Na unidade, em Deus, um só batismo, em uma só fé. Nós somos um, um todos no louvor, nós somos um, em adoração. Aqui nós somos um, em adoração. Você desaboração é um, em adoração. Amém.